Música Yo, ali babá, volta do microfone, baby boo O teu corpo é meu abrigo, então, eu e tu Vamos curtir dentro de água morna, you know the deal Atratados pelo bom sonho dos rappers, kill a deal Não quero se afismar com os meus best materiais Migas que o fazem são os tais anormais Confiro dar-te o meu coração, e muito melhor Preveres a pessoa que eu sou e sentires o meu sabor Troca de palavras entre nós e quem nos dá bestial Com os dedos todos ideais, eu te garanto vivo Dias depois a cena tornou-se muito mais interessante Temos algo em comum, dois bons é romance Os tempos livres surgia a troca de canotes Sem vacilar, nós os dois entre eles hoje Corpo de uma modelo que desfila sem preconceito Sempre com olho pra ti, não fiquei vergonha, mas sem esse jeito How can I explain to you that I go anywhere I do anything for you Re-erase my whole strategy to plan for you Name it and I do it, this jam's for you How can I explain to you I go anywhere I do anything for you Re-erase my whole strategy to plan for you Name it and I do it, this jam's for you Vossa ambição, põe-vos numa vossa posição Vocês pensam que são alguém, mas não vem a situação Em que se meteram e assina que escolheram Desfilar pelas ruas de forma extravagante É absurdo, dramático o cenário Criado por vocês, guiando pelas ruas A procura de um cagueiro Se promovem o termo gatorzinhas Parece uma empresa de meninas Convidas por um preço, um ótimo Perdem a dignidade, perdem o respeito e o valor real Deixam para trás, preferem levar Uma vida infernal dos dias de soitos e fantasias criadas por vocês Pensa bem, essa vida não convém a ninguém E mais tarde o final será triste O final será triste Dei à noite no relógio, me inscrever em meu refúgio Impossível por do lado, me fingir que não é só triste O significado do amor Aleu, viva do leju Seja como for, és mais bela que uma flor Enfim, desde que te vi queria ser amado assim E por favor não deixes que isso passe assim Vou ouvindo de lembranças, teu amor é minha esperança Canta-te a do amor, fonte do meu esplendor Corpo de sereia, a mais maciareia Amarei-te, é minha minha deusa Odisseia, é roseral, é o amor Tu sou, tu, that's true como tu Eu queria ser, tudo que tem o amor, baby, quero me perder Falar e pensar e pira até amanhecer Tente ao meu lado e nunca te esquecer How can I explain to you that I go anywhere I do anything for you Re-erase my whole strategy, the plan for you Name it and I do it, this jam's for you How can I explain to you that I go anywhere I do anything for you Re-erase my whole strategy, the plan for you Name it and I do it, this jam's for you First off, let me say this, it's not how it seems She was telling me for hours, up at Hot Creams Every day she calls me up, trying to broaden my schemes Saying she'd intervene if anyone threatened her dreams I'm not mean, I agree to meet her with two The same venue, coincidentally, where I met you She's still nothing, I told you that you were my only Am I still bluffing? Trust me, she feening for the homie Mobile car, yeah, the bars, the stars and cars Drops bras like I do bars, a thousand bars So what, the SMSs, they please call me She's cheap, let me stress this, put your mind to ease She won't find the ease to my heart You hold up, your inner feelings are deep and the controller Plus I hate your scolding your fiancé True independent, hold up, that's my fiancé How can I explain to you That I go anywhere, I do anything for you Re-erase my whole strategy, the plan for you Name it and I do it, this jam's for you How can I explain to you, that I go anywhere, I do anything for you Re-erase my whole strategy, the plan for you Name it and I do it, this jam's for you How can I explain to you, that I go anywhere, I do anything for you Re-erase my whole strategy, the plan for you Re-erase my whole strategy, the plan for you Name it and I do it, this jam's for you How can I explain to you, I go anywhere, I do anything for you Re-erase my whole strategy, the plan for you Name it and I do anything for you Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto